O Intrudo Pega massa de rachão Leva a vida a variar Não deixa ninguém parar Não larga a gente da mão Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia Carnaval para o cantar Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia É carnaval toca a mar O Intrudo é mesmo assim Trapaceiro e folião E em doce em Brasda chegou Já o mar se levantou Para se ensaiar no perdão Anda sem prototivão Pega massa de rachão Leva a vida a variar Não deixa ninguém parar Não larga a gente da mão Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia É carnaval toca a mar Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia É carnaval toca a mar Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia É carnaval toca a mar Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que o mar à pedra Sempre de riso na cara Vai ser da bomba, não a deixe saliar Vai um novo noite e dia É carnaval toca a mar Agarra a moça que esta festa nunca para É pior que a mar